O que? Calma aí, rapaz. Lá na piscina, você vai preferir o que? Sunga? Você vai usar sunga de cueca ou sunga box? Rapaz, eu não uso sunga, não, velho. Eu não uso sunga, não, velho. É short, velho. É de short. Tem um brother nos comentários aí, dizendo que vai levar a Bensola pra casar com o Cogos. O Bensola? O Bensola? Vai casar com o Cogos mesmo? Quem que é o Bensola que vai casar com o Cogos? Eu tava dizendo aí, vou levar a Bensola que vai casar com o Cogos. Isso virou deputado. Já sei quem que é. Calma, calma. O Cogos falou que queria dar carona pra Dani Seifert, que tá vindo pra cá. Aquela é solteira, Renato. Mas eu acho que a Dani Seifert não vai querer o Cogos nem se ele virar deputado estadual. É de presidência pra cima, né? Não sei não. Depende. A gente perdeu uns pontos aí, né? Não é isso? Hein? É isso. É isso. A Bíblia diz que a mãe solteira deve permanecer solteira, né? Só os viúvos podem recomeçar, não é isso? Tem que ver onde é que tá o pai dessa criança, o verdadeiro marido, cadê esse... Hein? Já tem parado de matar, já morreu. O Bensola é uma mulher, pô. O cara colocou. Rapaz, você sabe quem é Bensola, não? Não. Não, quem é? Você sabe quem é Bensola? Não é aquele cara da grande família, não, pô. O Bensola é aquela menina que faz aqueles negócios lá no OnlyFans, lá, pô. No Privacy lá, que ganhou duzentos e tantos mil lá, pagou de imposto, pô. Olha, os grupos da polícia, os grupos do meu trabalho, a maioria da galera fica postando mais putaria do que coisa do trabalho, né? É foda. Só tem grupo... Não tem mulher no grupo, meu irmão. Os caras acham que é grupo de... Só porque eu falo... O cara se sente à vontade de ficar postando... Postando... Como é o nome? Postando baixaria. Aí, rapaz, essa mulher faz o que quer e depois não consegue casar, velho. A Mia Khalifa foi o contrário, né? Casou, aí depois foi... Ser atriz pornô e tal. E aí nunca mais conseguiu... Ela mesma admite, né? Que nunca mais... Nem os pais não diriam a palavra a ela, né? É isso. Teve mais uma no Brasil. É Mike L. É Mike L. O nome da menina? Mickey L. Sei lá como era o negócio. Que também fazia... Metia ali bronca aí. Fazia programa em alta, filme, a porra toda. E acabou casando. E com o cara bem, pô. O cara novo, com dinheiro, herdeiro, né? Rapaz, hoje em dia, velho. Rapaz, e tipo assim... O Brasil ainda tem um mercado mais vantajoso pra homem do que pra mulher. Porque é a única região do mundo que os caras não abortam a mulher. Na Índia, abortam a menina, né? Na China, abortam a menina. No mundo islâmico, abortam a menina. Na África subsaariana, abortam a menina. A gente vive realmente em uma sociedade que ninguém aborta... Não é relevante, né? Aborto porque é menina no Brasil. O que deveria facilitar pros caras, né? E mesmo assim, um monte de cara dando uma de Matsunaga, né? Comando do cara lá do japonês. Ioki. Casou com a garota de programa. Ioki. E já pegou a garota de programa pra ser amante dele, né? Comando do cara lá. Exato. Esse só gostava de garota de programa enquanto garota de programa. Se a mulher se regenerasse, ele não queria não. Ele queria outra garota. Esse procurava a saia pra se coçar. Agora o pessoal postou aqui nos comentários, Renatão, que o Tião Carroceiro já tem 200 bitcoins. Você acha que é possível isso, bicho? É capaz, né? É capaz. É capaz. O pessoal tá falando aqui que ele veio aqui pra comprar o hotel. Que eu já vou receber em bitcoins. Será que ele vai investir no Legacy? Financiar? Como é o nome do prefeito aí? Como é o nome do prefeito? De lado. Ele vai querer financiar de lado, rapaz? Hein? Você quer financiar de lado? Rapaz, você acha que é confiança de político? É alguém, rapaz? É ou não é? Não é isso não, não? Depende. Se de lado vender o Maria Plaza Hotel, lógico, ele com a concordância do chefe dele, Tarcísio, e do chefe dele, como é o nome? Barba. Como é o nome? Barba. Direito, soberano. Não é barba? Não é barba na lista do Odebrecht? Não é barba? É barba, é barba. Nome de guerra, né? A lista do Odebrecht. O Naime. O setor de operações estruturadas. Ele podia ser... Podia não ser muito bom pra fazer criptografia, mas ele era muito bom pra escolher apelido, né? Os caras do Odebrecht. Os caras do Odebrecht, o amigo do meu pai, os caras do Odebrecht. Pode ouvir, você já sabia quem era, né? Hein? Olha, os caras estão perguntando qual é o nome do hotel, qual é o nome do hotel. Maria Plaza Hotel. Maria Plaza Hotel. Posso me embora? Tô liberado? Vocês querem bater uma... Estamos liberados todos? O quê? Estamos, estamos. Agora, quem quiser ver o Renatão, tem que vir pro evento. É. Fechou, Renatão? É isso. É. Tem milhares de horas minhas online. Tudo que eu tinha que dizer, eu já disse de sobra, não é isso? É. Quem quiser... Agora, quem quiser... Tem um monte de canal aí que diz o Renatão. Eu já disse também, pô. É isso. É isso. Nós todos já sabemos que a eleição não vai resolver a vida de ninguém, só de quem é eleito. No máximo, a galera da patota ali que vai estar no gabinete, não é isso? A eleição vai resolver alguma coisa no país agora? Talvez, daqui a muitos anos, quando tiver hiperinflação, desses juízes aí que ganham 5, 10 mil dólares, ganharem mil, desses professores universitários que ganham 2, 3 mil dólares, ganharem 500, como aconteceu na Argentina, aí essa galera que fez o L vai dizer, se foda a barba, eu quero receber minha porra em dólar, não é isso? Exato. O juiz comunista lá da Argentina quer receber em dólar ou em peso? Dólar. É isso. Vai ter uma aula. Os caras vão sentir a dor anal e eles vão pedir arrego, mas eu acho que ainda vai faltar muitos anos. Enquanto isso, é melhor buscar o bote salva-vida, comprar Bitcoin, desinvestir e tá pronto, bicho. Não adianta. Concordo. Não queira ser o pai do 8 de setembro. Sua obrigação é com sua família, primeiro com Deus e depois com sua família. Não é com porra de 8 de setembro. Bolsonaro não tava no 8 de setembro. O filho dele não tava lá no 8 de setembro, não é isso? Era só um pouquinho, me entendi. Ah, não é pra você esquecer de jeito nenhum, Renatão. Terminando a live, você é clicar em salvar lá e compartilhar, botar de colado e a gente lá. Beleza. Beleza. Mas eu vou tentar fazer a porra direitinho. Como é que encerra essa caceta aqui? Como é que faz isso aqui? Quando, é só, peraí, peraí. Você vai apertar no xizinho. Você tá querendo ir embora, velho. Já tá querendo ir embora. Nossa, pegou, já quer ir embora. Eu tô amando o canto vermelho. Acabei de chegar de viagem. Aqui dentro de noite eu não fumo, velho. Você vai apertar o xizinho. Você vai apertar o xizinho. Vai salvar. Você não vai descartar. Na hora. Mas antes de terminar, eu preciso dizer o seguinte. Pessoal, a chance de estar presente nesse evento, que vão ter as quatro palestras e depois, e depois, vai ter o talk show com os palestrantes sentados. Vai estar eu, Renatão, vai estar eu e o Marcelo Teixeira, que é o jornalista aqui de Aracema da Jovem Pan. Nós vamos estar correndo em volta do pessoal, que queiram fazer perguntas para os entrevistados. Então vai ser a chance que você, cidadão, tem de fazer uma pergunta direta para o Renatão. Certo, Tião? Exatamente, é isso mesmo. Então, quem quiser fazer uma pergunta para o Renatão, tem que estar no evento presencial. Tem que fazer a inscrição no evento presencial e vir para essa tuba e aproveitar a oferta do Mariá, se divertir com a gente. Vai pular na piscina com o Renatão, vai nadar com o Renatão. Eu acho que alguém ligou para o Renatão lá, porque eles saem da terra. Minha honra. Pessoal, minha honra. Só uma pergunta aqui para o Renato. Só uma pergunta aqui para o Renato. Você vai banhar de piscina lá, porra? Nadei da última vez. Eu nadei. Você vai banhar lá de piscina? Nadei. Nadei, eu nado. Banho é de banhar, não. Banho é de banhar, não sei o que é, não. Nadei, eu nadei ontem para a lagoa lá. Nadei, eu nadei ontem para a lagoa lá. Como é o nome da lagoa de Janja? O quê? Calma aí, rapaz. Lá na piscina, você vai preferir o quê? Sunga? Você vai usar sunga de cueca ou sunga box? Rapaz, eu não uso sunga, não, velho. Eu não uso sunga, não, velho. Eu não uso short. É short, velho. É de short. Se você falasse sunga cueca, rapaz, eu tenho que arrumar um problema comigo aqui. Cueca? Cueca, sunga é foda, né? Hein? Destacar o 38. Vai ficar destacando o 38 lá, bicho? É o quê, rapaz? Então, para encerrar, para a gente falar tchau para todo mundo, quem quiser ver o Renato de shortinho, pulando na piscina, tem que vir para a Satuba. Fechou, pessoal? Valeu. Um abraço. Valeu, Renatão. Dá uns clica no X aí, Renatão. Um abraço, irmão. Tchau.